. 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 E as dificuldades que nós tivemos aqui com o nosso sistema e a catraca do estádio do Independência Porque realmente era um dia para a torcida celebrar esse começo de uma história incrível que a gente vai escrever Ronaldo, está aquele friozinho o jogador quando vai estrear pelo clube E você está estreando num grande clube hoje como dirigente Dá esse friozinho também nessa primeira partida? Dá, dá, confesso que é uma ótima sensação que eu estou sentindo de estar de volta e estar competindo pelo Cruzeiro Acho que o caminho vai ser longo, muitos obstáculos Mas a gente está com muita vontade, determinação e principalmente o know-how para fazer o Cruzeiro voltar a ser gigante O que você sentiu do time, Ronaldo, há pouco tempo, mas o pessoal já está fazendo esse trabalho O que a gente pode ver de diferente do time, o que você sentiu lá na Natal? Bom, a gente sabe que principalmente nesse início, acostumar, adaptar as novas ideias do projeto que a gente desenhou O Paulo está completamente credenciado para isso Acho que no início vamos ter uma certa pequena dificuldade Mas nosso objetivo realmente é o Campeonato Brasileiro E focar, realmente chegar no Campeonato Brasileiro com a força máxima Já com todo mundo adaptado ao novo projeto E subir para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro Ronaldo, o torcedor ele fica com aquele sentimento do seguinte Clube empresa, de repente pode esquecer um pouco os títulos, o Cruzeiro que é um vencedor Qual é a palavra que você pode deixar para o torcedor neste momento Para que ele tenha esse sentimento que o Cruzeiro vai continuar vencedor dentro de campo também? Bom, essa dúvida parece mais tua do que do torcedor O torcedor continua acreditando no clube, no Cruzeiro E o Cruzeiro não pode pensar em outra coisa que entrar nas competições para vencer Bom, Ronaldo, e a respeito do torcedor também Como foi esse reencontro com o torcedor e como que está o coração para ver essa torcida te reencontrando? Bom, acho que o torcedor está fazendo a sua parte Está se engajando cada vez mais no programa Sócio 5 Estrelas Acho que essa reaproximação do torcedor com o clube é importantíssima para que o projeto dê certo Nós cada vez mais vamos contar com o torcedor e com o apoio do torcedor E a gente vai fazer o nosso dever de casa Organizando a casa, organizando o clube Fazer com que o clube tenha realmente uma vida saudável E que possamos aí estar pensando exclusivamente nas competições Que já por si só é um grande desafio Então, a gente está animado e vamos com tudo É o início de uma nova história No 94, você fez 22 gols, Ronaldo Está mais difícil daquela época No 94 No 94, você fez 22 gols O Ronaldo então deixando aqui a área Não conseguiu responder mais Ele vai para os camarotes e vai acompanhar a partida Mas já deu para ouvir a palavra do Ronaldo aqui Como deem Obrigado